Por onde? Ao redor Como é que você se... Ai tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Ah, eu matei e morri É quente Mano, você não vai parar com isso, né velho Caralho o momento Que bagulho chato mano É frio Caralho Caralho Porra mano O que Aimee? Eita o jogo Ele é muito ruim Minas Joris Joris Guett Pegue aqui Ele entrou? Caralho 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 Olha lá, tá segurando de novo Mata todo mundo aí, não deixa segurar não, quero minhas kills Caralho Eu não, mas quente Caralho Caralho Cara Caralho 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 HAHAHAHA Caralho